Demora Demora Desafundo Desafundo Amém Desafundo O senhor Eu te vi Eu te vi Cadê 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 Que não é que ela é assim que Senhor, o que é que é que eu te faço? Mãe e a um cor, o que é que eu te faço? O que é que eu te faço? Que não é que eu te faço assim que Mãe e a um cor, o que é que eu te faço? Que não é que eu te faço? Senhor, eu te faço? Fá tu me atacou, que é que eu te faço? Que é que eu te faço? Mãe e a um cor, o que é que eu te faço? Mãe e a um cor, o que é que eu te faço? Mãe e a um cor, o que é que eu te faço? Mãe e a um cor, o que é que eu te faço? Mãe e a um cor, o que é que eu te faço? Mãe e a um cor, o que é que eu te faço? Mãe e a um cor, o que é que eu te faço? Mãe e a um cor, o que é que eu te faço? Mãe e a um cor, o que é que eu te faço? Mãe e a um cor, o que é que eu te faço? Mãe e a um cor, o que é que eu te faço? Mãe e a um cor, o que é que eu te faço? Amém. Amém.